Música Durante a paralisação, uma fila de caminhões se formou em frente ao terminal de Manaus, da BR Distribuidora, na zona sul da capital. Desde as primeiras horas da manhã, os veículos que transportam combustíveis eram impedidos de sair para abastecer os postos da cidade. Os que chegavam para abastecer também não podiam entrar. Surpreendido, cheguei aqui e já tinha essa fila, já estava parado, aí ninguém sai, ninguém entra. Os funcionários terceirizados que participaram da paralisação reivindicavam o pagamento de salários atrasados. A nossa reivindicação é que nós estamos 3 meses e 17 dias sem receber e queremos receber nosso dinheiro. A empresa sumiu, não deixou nós de mãos abanando. Somos todos pais de família, estamos passando por uma necessidade terrível, coisas que eu nunca passei na minha vida. O movimento envolveu o sindicato dos trabalhadores da construção civil e petroleiros do Amazonas.